É uma estreia com cara de estreia, na verdade, né? Porque o Bom Filho a casa torna até aqui. Você fala, então, qual é a expectativa desse retorno? É bom voltar pra casa, pra antiga casa? Sem dúvida, né? Tô muito feliz de poder estar de volta. Um lugar que, sem dúvida alguma, o pessoal todo me acolheu muito bem. Novamente, nessa nova oportunidade, espero ser feliz da mesma forma que a gente foi feliz em 2022. Na mesma competição que a gente disputou na época. Então, me sinto muito em casa. O pessoal sempre me recebeu da melhor maneira possível. Um grupo que, sem dúvida alguma, antes de poder acertar, eu acredito que eu tenho uma expectativa muito boa diante de tudo isso. Espero que a gente possa ser feliz novamente e tiver a oportunidade de estrear. Eu vou poder me dedicar, vou dar meu máximo pra que a gente possa conquistar os nossos objetivos aí na competição. Na reapresentação do grupo e parte dos teus colegas, você já participa de um jogo treino. Deu pra ver que você estava se movimentando bem. Você estava em atividade? Como é que você estava? Sim, eu estava trabalhando antes de acertar esse retorno. Estava em atividade, estou me sentindo muito bem fisicamente. Não parei de trabalhar antes do acerto. E o pessoal já conheço alguns, alguns remanescentes da minha época. Então, esse processo de adaptação aí facilita com pessoas que a gente conquistou grandes coisas. Então, esse processo de adaptação aí, pra mim, é uma coisa que foi muito tranquila. Participar desse jogo treino aí, me sentir realmente em casa novamente. Então, espero que a gente possa ser feliz novamente aí. Então, a ABC estava aí, quatro jogos sem perder. Quebrou aí essa sequência, né? Boa. E, infelizmente, aqui no Frasqueirão, também o aproveitamento não está muito bom. Está de 25% jogando em casa. Como é que você espera contribuir aí com o time nesse momento, nessa temporada? É, nesse momento eu chego pra ser mais um, né? De poder agregar com o grupo, de poder tirar tudo que eu posso, dar o melhor pra poder agregar esse grupo aí. Que eu tenho certeza que a gente vai conquistar grandes coisas. Eu, particularmente, assisti o... já estava presente no jogo de segunda-feira. Eu acredito que o resultado não condiz com o que aconteceu no jogo, né? A nossa equipe criou bastante. Então, eu espero que nos próximos jogos aí, agora nessa nova oportunidade que a gente tem diante do Remo aí dentro da nossa casa, que a gente possa voltar a fazer um jogo da mesma maneira que a gente fez, só que conquistar os três pontos que é o mais importante, que dá continuidade, dá confiança pra equipe. Vinha de grandes resultados aí, de quatro jogos de invencibilidade. Eu acredito que com o trabalho, com a dedicação do grupo durante a semana, a gente consegue colher esses frutos aí, que é os três pontos dentro de casa. Depois que você esteve aqui no ABC, um pouco da sua trajetória, depois da tua saída, pra torcida do ABC? É, eu... eu particularmente, né? Eu... juntamente com a minha família, eu... eu tive a sensação de que um dia a gente... a gente ia voltar, né? Particularmente, eu sempre... eu sempre pensei isso, né? E tinha esse sentimento. E quando o presidente entrou em contato comigo e perguntou se eu estava disposto a poder agregar com o grupo aí, sem dúvida alguma, eu pude atender esse pedido aí, né? E muito feliz por esse retorno. Espero poder... poder ajudar bastante aí, juntamente com todo... com todo o elenco aí do... e tá à disposição do professor Roberto. Então, eu acho que é um momento de retomada, né? Espero que a gente possa viver tudo aquilo que a gente viveu naquele ano de 2022. Claro que já passou, né? Mas a gente vai trabalhar bem aí pra colher os frutos, que eu tenho certeza que esse grupo tem... tem qualidade pra poder conquistar os objetivos. Matheus, estão falando por aí que você já chega disputando aí a vaga com o Felipe Albuquerque. Albuquerque. Como é que você encara isso aí? Realmente tá nesse clima de disputa? Vai fazendo o seu, esperando o próximo passo? É, na verdade, eu chego, né... à disposição, né? O Felipe, particularmente, eu já conheço ele, já enfrentei. Então, ele tá bem aí. Eu espero que seja uma disputa muito sadia, né? Eu acho que essa disputa é essencial pra um grupo, né? Eu acho que isso só tem a agregar pra toda a equipe, né? E se em todas as posições nós tivermos essa disputa sadia, o grupo só tende a evoluir. Aqui você falou um pouco, inclusive, fez questão de falar na família. E quando começou aquele problema todo lá no Rio Grande do Sul, com as encheças, como foi que vocês ficaram? É, a área que a gente estava lá, né, na nossa cidade lá, não teve tanta... não teve tanto... não atingiu tantos lugares. Então, é uma cidade que estava um pouco mais segura diante de todas as outras cidades, né? Mas a gente, particularmente como família, também como lado pessoal, também a gente procurou colaborar, procurou ajudar as pessoas que estavam precisando ali naquele momento. É uma situação muito complicada pro nosso país, principalmente pro estado do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente se solidarizou aí com o pessoal aí. Então, isso aí é... pra gente também entender que o lado humano também funciona nesses momentos, né? Então, espero que tudo passe e que as coisas melhorem por lá.